Olá galerinha do YouTube! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer enfeites para árvore de Natal em sua casa utilizando apenas rolo de cozinha ou rolo de papel higiênico, strass de sua preferência, uma pistola de cola quente, uma tesoura, barbante ou linha, disposição e uma pitada de imaginação. Assistam meu vídeo até o final e se você gostar não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal para mais ideias top. Estes são os materiais necessários para começar. O barbante é opcional, ok? Rolo de cozinha, cola quente, strass, tesoura, pistola. Com a tesoura você pode cortar os rolos de papel em tiras redondinhas. Assim. Podemos começar unindo duas tiras redondas com cola quente. Você pode unir duas, quatro ou seis fitinhas redondas até formar uma flor ou o tamanho da sua preferência. Legal, né? Uma vez que a nossa florzinha já está pronta, agora vamos colocar o strass. Eu coloquei no centro da flor, dei um pequeno nó e já está pronto o meu enfeite de natal. Agora vamos a mais um, os rolinhos com strass. Pessoal, esse agora eu vou fazer com o rolo do papel contact. Parece muito com o de cozinha. Vou utilizar também uma tesoura maior para facilitar o corte. E vamos começar colando os strass. Usando uma pistola de cola quente. Nesse primeiro eu vou colar menos strass. Para ver o resultado, se fica bom ou não. Não gostei. Vou fazer o próximo. No próximo agora, vou fazer uma volta com mais strass. E vão ver que o resultado é impressionante. E eu gosto. Muito bom. Uma vez que os nossos rolinhos já estão prontos, vamos utilizar a linha e barbante para colocar o cordãozinho para pendurar na árvore. Assim. Vamos decorar a árvore. Assim. Vamos decorar a árvore. E vai ter um corpo diferente. E vai ter um corpo diferente. E vai ter um corpo diferente. Acho que... Uma vez que os nossos rolinhos já está prontos,